Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um cuscuz cabeça amarrada. É comida típica lá do Nordeste, na época que eu era criança, a minha avó, naquele tempo mais atrasado, minha avó morava no interior e minha avó fazia esse cuscuz cabeça amarrada. Na época era caldeirão, um caldeirão grande, porque a família era grande, eu morava com minha avó, meus tios, tio Antônio, Moacir, Marilene, minha mãe parecida, meu avô Paulino e a gente fazia na Grandão. Hoje eu vou fazer aqui, vou precisar para isso, eu vou precisar de esse caldeirãozinho pequeno, porque é, conta pouco assim, para três pessoas, para duas pessoas dá. O copo d'água, eu mostro aqui, quem está atrás da minha esposa Maria Daguinha, está filmando atrás da câmera aí, olha aqui ó, os dois dedos d'água assim mais ou menos, aqui eu tenho, aqui eu tenho essa, uma porção aqui de um copinho desse, acho que isso aqui deve ser uns 150ml de fubá, de flocos, fubá de flocos, então tem a tampa, que aqui é o essencial para fazer a cabeça amarrada. O pessoal lá do Nordeste sabe o que é isso, o pessoal do interior conhece mais também, é pessoal mais antigo, às vezes, aqui tem um pano, tudo bem, eu digo assim, mas por que fazer a cabeça amarrada se tem uma cuscuzera? Cuscuzera tem, mas às vezes, o pessoal mora na cidade e não tem hábito de fazer um cuscuz, então não compra cuscuzera. Aí, eu queria fazer esse cuscuz, mas como eu vou fazer quando tem cuscuzera? Então, você vai aprender hoje. Primeiramente, vamos colocar aqui nesse recipiente, o fubá, agora eu vou pegar, pegar aqui, uma colher, um garfo, um garfo para, se for preciso, né, também, aí vou ali, na torneira, pegar um, pegar aqui um copo, esse mesmo copo aqui, aqui, sal, a Maria me lembrou do sal, ia esquecendo do sal, uma pitada de sal, quer que tá bom esse tanto aqui? Tá, né? Você acha que tá bom? Porque a gente aqui não enche, a gente come um pouco sal, pronto, pitadinha de sal, tá lá, aí agora, dá uma misturada, olha aqui ó, misturar o sal, bem misturado, olha os pirrois aqui não ligam não, porque aqui a casa são tudo vizinha, olha o lixão, toma um chá aí, olha o lixão, a energia, o tempo tá chuvoso aqui, olha aqui, vou botando a água e misturando, misturando, misturando aqui, e agora mais um pouco, até ficar úmido, que nem, ele fica mais ou menos que nem o pessoal que já viram o pedreiro fazendo uma massa para fazer um piso, é uma massa farofa, uma massa, o cuscuz, a massa do fubá, tem que ficar como um, igualmente uma massa, uma massa de farofa, e aqui, olha, já tá começando a dar o ponto certo, tá bom, vou dar outra molhada para ficar mais molhadinho, para ficar melhor ainda, aqui ó, o cachorro, aí, tá ficando, aí, tá ficando, aí, agora eu vou deixar, vou deixar aqui por 5 minutos, que é para a massa curtir, fica bem legal, Enquanto isso, eu vou botar, já, a panela, o fogo, e, ela já vai aquecendo a água, né, Isso, se fosse um fogo, não muito alto, um fogo assim, médio, fogo médio, deixa eu, olha como é que fica dentro, pronto, agora, Agora, deixa eu guardar aqui, essa água aqui, como vai precisar, eita lixando, agora aqui ó, tô brincando, pode espirrar à vontade, aqui é ao vivo, aqui ó, 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 aí já ficou soltinha, ó, ó, pronto, agora, vamos lá, agora vamos começar o trabalho do cuscuz não vai imprensar não para solcar senão o cuscuz não vai cozinhar eu acho que eu botei muito cuscuz eu fiz muita massa mas vamos fazer uma forma de um morro uma montanha aqui esse é o ideal do cabeça amarrada virar aqui para o outro lado e vai preenchendo quem tem as práticas rápido faz mas eu sei como é que faz mas não tem prática né na cozinha mas vai ficar vai ficar um cuscuz legal tô vendo aqui que vai dar certo vamos lá tá bom né legal aí olha aí como é que ele faz ficar tá vendo olha lá entendeu como é que é agora eu vou pegar esse um cabo de uma colher de um golo aí vou fazer aqui ó ó começar aqui furinhos que é para a temperatura entrar aqui ó bom quando conseguir maior ainda e precisa mesmo furinho furinho desse aqui que é essencial para a temperatura entrar agora vamos agora o pano dá uma olhada dá uma olhada no pano aqui ó dá uma olhadinha no pano e eu vou acabar só se você vai nessa olhadinha na mão você vai estar nessa olhadinha no pano aqui ó vos me desvio tá girando apreendeu em cima e pleasure KasRAzi? que é, girou, faz aquele cocó, aquele, 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 aqui ó, a pessoa vai amarrar o cabelo, agora como ela já tá, olha só, tá no ponto, aqui ó, emburcou, olha, tá vendo aí, aí você vai aqui, agora o problema é que não, 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 não tenho cabelo, não tem, não sei fazer isso, mas vamos lá, não sei fazer cocó, como disse, e agora, e agora, como é que eu vou fazer, meu Deus, aí eu chego lá, o pano é muito grosso também, bom, é um pano mais fino, sabe, que é bom pra você amarrar aqui, ó, um pano mais fininho é legal, tá vendo aqui, tá cheio, achei, achei a ponta, tá bom, é só pra não cair, é só pra não cair, pronto, está feito, daqui a pouco eu vou marcar e eu vou voltar, isso é rapidinho, eu vou contar os minutos, vou voltar, entendeu, vou voltar pra, pra ver que tá cozinhado, falou? 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, agora vamos ver, olha como tá, tá cheirando, vamos agora tirar, desligar o fogo, agora eu vou tirar ele aqui, olha só, ó, tá vendo a pancadinha, a gente chega até, ó, fumassando, tá show de bola, agora, vamos aqui, ufa, tá aqui, ui, tá cheiroso, hein, cheiroso, aqui, ufa, tá cheiroso, aqui, ó, ufa, aqui tá cheiroso, tá cheiroso, super simples, Aqui você pode servir com um frango ao molho, uma carne seca, uma carne frita, um ovo, ovo também, ovo frito, fica bom, vou deixar esfriar, vou tirar um pedacinho aqui, para você serve, você gosta de café, você gosta de café, você toma café, quem não toma café que nem eu, toma um soco, ou toma chá, eu mesmo, pela manhã, se eu fizer e comer de manhã, que eu gosto de fazer, eu faço o chá, tá cheiroso, tá cheiroso, assim aqui só para provar, olha aí, tá vendo, você também pode comer aqui, você pode com leite, sim, me lembrei, com leite também é bom, com leite, qualquer manhã, uma manteiguinha, isso, pode botar um queijo, pode botar um sinal para mim, com queijo, bota um queijo aqui em cima, né, aí ele vai derreter, vai ficar show, você bota também, passa manteiga aqui, olha, e isso, e como, eu vou comer aqui, com esse pedacinho de carne aqui, fazer uma, aqui, vamos lá, tá meio quente, hein, colherzinha, senta, senta um pouco, ele tá me sentando, ó, senta mesmo, aqui, fofinho, que nem, fofinho, que nem igual um bolo, fofinho, agora um pedacinho de carne, né, nutritivo, comida de milho, da saúde, de sustância, para você passar o dia a dia, muito bom, porque não é uma comida que engorda, e dá sustância para o dia a dia, então é isso pessoal, quem tiver fazendo regime pode fazer também, pode fazer também, porque não é comida gordurosa, não contém muita caloria, que eu acho, né, e é isso, espero que vocês tenham gostado, outra hora, depois nós voltamos com mais um vídeo, com qualquer atividade que eu vou fazer, outra coisa, eu tô mostrando aqui para vocês, não se esquece de se inscrever no nosso canal, o canal do José Ivanildo, deixa o joinha, aperta lá no sininho, entendeu, para quando aparecer algum vídeo novo, o YouTube vai avisar, avisa para vocês, então fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, tchau...